Estamos de volta com o Vale Urgente. Eu quero agradecer aqui o Calmon, né? Da Calmon Modas. Calmon Modas vestido homens de classe. Calmon me veste desde quando começou o Vale Urgente. E agora vem a nova coleção. Calmon diz, Tony, eu vou colocar você mais jovial. Eu já fui lá, experimentei. E talvez essa semana a gente já estreie o novo figurino, a nova roupagem, os novos ternos fornecidos pelo Calmon. Calmon, que fica ali ao lado do Center Vale Shopping. Tem tradição na cidade. Obrigado, Calmon. Bom, visitar o shopping com a família pode não ser o seu programa favorito. Mas o Vale Sul, com toda certeza, vai te surpreender. Começando pelo estacionamento coberto com manobrista no subsolo. E você livre de procurar vagas de um lado para o outro. Olha que coisa boa, né? E olha, livrarias com lançamentos aclamados e cafés para paladares diversificados. Restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea. E, né, você com toda certeza tem boliche para você curtir aí com o Snook Bar, ficar no final de semana ou no seu happy hour. Uma coisa muito legal. Vale Sul Shopping, 25 Primavera. Bom, o nosso colaborador Paredes Anini, sempre a postos em Lorena, ele acaba cobrindo a região do Vale Histórico praticamente toda. E ele traz para a gente aqui mais informações. Boa tarde, Paredes. Boa tarde, Tony Blake. A equipe da ROCAM em patrulhamento pela Avenida Marechal Rogolo, no bairro Santaí de Virgem Lorena, deparou com um veículo com prata que o avistar ROCAM mudou de direção. Foi abordado. O indivíduo de 23 anos ao ser indagado confirmou que tinha uma arma escondida na garagem de sua residência. E no meio de uma sucata foi localizado um revólver Calil 38 com a numeração suprimida. Foi dado voz de prisão. Ele foi conduzido para a delegacia de polícia. Foi autuado em fragante por porte ilegal de arma e ficou à disposição da justiça. Participou dessa ocorrência o cabo Ricardo e o soldado Alberto. A equipe da Força Tática recebeu a informação de que a indivíduo de 22 anos estaria vendendo droga em frente de sua residência. Na rua Paulo Silva, parque das rodovias em Lorena. Os policiais deslocaram até a residência e localizaram em cima do guarda-roupa 65 pedras de craque prontas para a venda. Ele foi conduzido para a delegacia. Foi autuado em fragante por tráfico, ficando à disposição da justiça. Um jovem que estava próximo à sua residência na rua Amélia Pereira, no bairro da Cruz, quando passou um veículo onde os indiciados passaram a efetuar disparo de arma de fogo. Na vítima, que foi baleado várias vezes. Ele foi socorrido para o PS da Santa Casa Lorena, mas morreu a caminho. Segundo testemunha, foi acerto de conta. Os policiais investigam o caso. Tony? Muito bem, Paredes Anini. O Paredes que acompanha o nosso programa todos os dias e nos ajuda demais. Obrigado, viu, Paredes? Nesse caso ainda da garota, eu estava ouvindo quando a nossa equipe de produção e edição trabalhava o material e é realmente chocante. Isso realmente deixa a gente muito triste. Uma garota de 11 anos que foi morta por um imbecil que se dizia religioso. Punha religião no meio. Muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado com o fanatismo. Cuidado com essas seitas que surgem por aí que acabam destruindo a vida das pessoas. O pai da garota de 11 anos está revoltado. Disseram, a mãe disse que a garota, ela, a mãe e o vagabundo do padrasto, que a mãe também não presta para fazer um negócio desse, teria vindo para São José. Mas, na verdade, foram para Ubatuba. O pai, legítimo, não sabia para onde a filha estava. Preste atenção no que o pai disse. Em um cortejo a pé pelas ruas de Pindamonhangaba, familiares e amigos levaram o corpo de Pérola até o cemitério municipal. Moradores que viram a procissão ficaram sensibilizados ao saber o que levou a menina de apenas 11 anos a perder a vida tão cedo. Deixar a criança sem comer de propósito, por castigo. Uma criança que precisa de toda a alimentação para poder se desenvolver intelectualmente, fisicamente, com regularidade, tendo e não dá. É absurdo. É muito triste. O enterro aconteceu na manhã deste sábado no cemitério municipal da cidade. Uma despedida cheia de tristeza e inconformação. Morreu por falta de alimento e água. Enfim, é uma coisa absurda para a gente. Nós ficamos todos chocados com a situação. Enganou tanto a minha família como a própria mãe dela, falando que ia para São José e ela estava em Batuba. Entendeu? Já foi para enganar, não tinha contato comigo, não tive contato com a família dela. Para mim foi uma monstruidade isso. Ela é monstruidade. Ela e ele são monstruos. A própria mãe fazia isso com uma filha. É uma mãe. Pérola e o irmão de oito anos chegaram a viver aqui em Pindamangaba por cinco anos com a avó materna, que teria a guarda provisória deles. Em dezembro do ano passado, a mãe teria conseguido retomar a guarda dos dois. E há cinco meses passou a morar com eles em Batuba. Ela só ganhou a guarda para matar minha filha. Ela só fez isso. Porque os cinco meses que minha filha ficou sofrendo, é os cinco meses que ela levou minha filha. É os cinco meses que ela sofreu. O casal foi preso nesta sexta-feira e deve responder pelos crimes de cárcere privado e tortura com morte. Já o irmão de Pérola está no conselho tutelar em Ubatuba. Além de justiça, William agora pretende lutar para ter de volta a guarda do menino. Vou correr atrás do meu filho, porque como eu perdi minha filha, o único ouro que ficou foi meu filho. Então eu vou atrás dele, vou atrás da guarda e vamos ver o que vai dar. É realmente muito complicado isso, né? E eu volto a bater na mesma tecla. Muito cuidado com essas religiões que surgem por aí. Muito cuidado. Intervalo e a gente já volta.